Lado direito para os árbitros De frente para os árbitros Vamos fazer a troca por favor A torre de 9-4 permanece no greio Lado esquerdo para os árbitros De costa para os árbitros Lado direito para os árbitros De frente para os árbitros Muito obrigado Podem aguardar o fundo do palco E para a entrega do troféu Na categoria Eu convido o presidente Da Federação Gaúcha Joel Rodrigues Somadas as notas Vamos então a premiação Em terceiro lugar Recebendo medalha e troféu das mãos Do presidente Joel Quem leva é atleta de número 293 Acabou 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 Noventa e cinco Flávia Akemi E a grande campeã na categoria Leva também troféu Mais medalha Mais kit Black School Mais kit Midway Labs E o troféu de primeiro lugar Vai para Monique Mechão Silva Não pode ir nessa merda Não pode ir nessa merda Por favor Núrigan Vem aqui um pouquinho Por favor Segura um instante Série pra ele aqui Obrigado Fica de frente para a Vox Não, não foi isso não Foi na hora de anunciar Que anunciaram errado Olha o watch Vamos lá Eu achei tudo bem Agora eu achei tudo bom Agora eu vou Passar até agora Vai ser mais Agora eu vou Vou abrir Eu estou Eu estou Eu estou Eu vou ter nada Vou abrir Vou abrir aqui Deve fácil Estou passando A hora A gente mudou o resultado De uma hora para a outra É o resultado de ouro, o resultado de ouro. O resultado de ouro, o resultado de ouro. Calma pessoal, tudo vai ser resolvido. São dois pontos, a coreografia e o física. Eu também não. Vem direto também. Vem direto, vem direto. Eu tô perdendo a foto, mano. Senhores atletas, peço desculpas pelo equívoco, peço aos atletas que retornem ao fundo do palco. O que aconteceu é que só apareceu o resultado do primeiro round, depois que entrou no segundo round e houve a somatória dos dois rounds. O que aconteceu não foi o problema, foi o que chegou a chegar, custou a chegar o resultado final. O erro não foi dos árbitros, só para que fiquem cientes. A nota já tinha dado que custou a chegar no sistema, isso que aconteceu. Pedimos então desculpas pelos equívocos, agora sim vamos então realizar a premiação definitiva da categoria Women's Fitness, até incluindo 1,63m. Então recebendo aí, em terceiro lugar, recebendo troféu mais medalha das mãos do presidente Joel, quem leva é a atleta de número 295, Flávia Akemi. E em segundo lugar, recebendo também medalha e troféu das mãos do presidente Joel, quem leva é a atleta de número 294, Monique Silva. E em primeiro lugar, recebendo também do presidente Joel, a atleta de número 293, Michele Souza. Somente as atletas, somente as atletas. Somente a campeã, somente a campeã. E aí está a grande vencedora da categoria Women's Fitness, até incluindo 1,63m, Michele Souza. E aí está a grande vencedora da categoria Women's Fitness, até incluindo 1,63m, Michele Souza. E aí está a grande vencedora da categoria Women's Fitness, até incluindo 1,63m, Michele Souza.